Eu não entendi nada, mas aí eu ficava 15 dias, eu vou embora, minha loira, minha loira, minha loira, minha loira, 15 dias a mãe eu vinha, missionário, que não estava pensando nada de errado, mas eu... Ah, não, eu não trabalho, 15 dias, vai cá no bar, vou pegar, vou pegar, não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar, a menina é de Deus mesmo, a menina é de Deus, a menina é de Deus. Quem é de Deus não entregue seu chamado, é que eu acho que é isso mais uma vez, quem é de Deus não entregue seu chamado, não é que um homem bonito, bonitão do seu trabalho que vai fazer você empregar sua...